Estrela e um rato Mãe Anderson Eita Ê,gression, Conhece? Conheço, vando Ovando,य testing Aí é um cantor,once Albert,aí é um cantor Ervando esse cara aí Eu botei a vocês Vando é bom Gosto muito em vando nene Gosto mesmo Vou curtir mais Nenê já está arrochando já? Já, é assim Eu vou para a festa dele, está sabendo? Você vai para a festa dele? Ele vai ali para a grossa Mas Nenê, baixa um pouquinho aí Me diga uma coisa Senta aí Vou sentar um senhor Senta aí Nenê, senta aí Me diga uma coisa Qual é o centro espírita que você vai visitar Centro espírita? Ele gosta dessas coisas? E o que foi que aconteceu com Nenê? Nenê, o Wando morreu Nenê Quando foi que o Wando morreu? Agora que você me diga Eu morri em fevereiro de 2012 8 de fevereiro de 2012 8 de fevereiro de 2012 Wando morreu? Morreu Nenê Wando morreu também? Morreu Vando morreu? Morreu Se você é raio, estrela e voar E voar Manhã de sol